Agradecer por esses momentos que vivenciamos aqui, na procura da nossa melhora, da nossa cura, do nosso autoconhecimento. Agradecemos a Deus a presença da nossa irmã, Lucia Matias, que conduziu muito bem esse seminário. E que possamos, Senhor, agradecer os bons pecados, retornar aos nossos lares, dando graças a Deus por essa manhã maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus.